Música Quero Pai ser cristão de coração Quero te adorar de coração Quero tocar em ti Quero ter tuas virtudes Ouça a minha sincera oração Tu és o melhor de toda a glória do mundo Me batiza com teu Espírito Santo Cumpra em mim Segundo a tua vontade Quero ser Bem melhor Ouve o meu pranto Entre em mim Quero que sejamos um Viver e brilhar em tua luz E anunciar a todos que o Senhor ressuscitou e que vive em mim Quero Pai ser cristão de coração Tu és o melhor de toda a glória do mundo Me batiza com teu Espírito Santo Viver e brilhar em mim Segundo a tua vontade Quero ser Quero ser Bem melhor Ouve o meu pranto Quero ser Bem melhor Ouve o meu pranto Quero ser Bem melhor Ouve o meu pranto